2016 vai ser um ano cheio de feriados e pontos facultativos. Um prato cheio para quem gosta de tirar uma folga do trabalho. 2016 mal começou e já estamos pensando nos feriados. Então se você é um daqueles que gostam de tirar uma folguinha no meio do ano, 2016 vai ser um bom ano para isso. Serão oito feriados nacionais, quatro municipais e nove pontos facultativos. Apenas dois feriados vão cair em finais de semana. O dia do trabalho em 1º de maio e o Natal 25 de dezembro. Mas temos ainda dia 21 de abril Giradentes, 7 de setembro a Independência do Brasil, 12 de outubro Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro Finados e 15 de novembro a Proclamação da República. Os feriados municipais começam em 25 de março com a Paixão de Cristo, 26 de maio Corpus Christi, 10 de junho aniversário do município, 24 de junho dia do padroeiro da cidade São João Batista. Foram decretados pontos facultativos os dias 8 e 9 de fevereiro Carnaval e 10 de fevereiro Quarta-feira de Cinzas até o meio-dia, dia 22 de abril dia de Tiradentes, 27 de maio Corpus Christi, 28 de outubro dia do Servidor Público, 14 de novembro Proclamação da República, 24 de dezembro véspera de Natal e 31 de dezembro véspera de Ano Novo.